TV, divirta-se aqui com o vocalista do Big Chico, é você? Rapaz, você arrebentou a primeira vez em Ceará, não, já apresentou outras vezes? Quinta vez, primeira em Canoa Blues, já foi no Jazz e Blues e agora participando da Jump Session Big Chico. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Georgia 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 The whole day Just enough to solve It gives Georgia from my mind I said Georgia 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 The peace I found Just a straight and clear baby And slow through the bright high on the breeze stream On the high without me On the high smile telling me I 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